Fala, vizão! Nós estamos aqui na porta da prova, na faculdade FUMEC. E, cara, os concursos estão acontecendo no meio da pandemia. Então isso é muito interessante, né? Nós estamos aqui na prova do Bombeiro, em Belo Horizonte, acontecendo agora em janeiro. Mostrando pra vocês, olha só, pessimistas, então, onde o concurso vai sair? Nós estamos aqui no dia do concurso público. E, olha, pandemia tá aí, mas nós avisarmos, olha, 2021, ano do concurso público em todo o Brasil, Davi. É isso aí, aí, cara, treinar, fazer prova com máscara, com uso de máscara, Claro, aqui vai respeitar o seu distanciamento e tudo mais, mas os concursos estão acontecendo normalmente. Continua os estudos, e quem sabe, naquele dia, você vai ser o próximo aprovado. Hoje é em Belo Horizonte, concurso dos Bombeiros, mas em todo o Brasil, nós estaremos aí aprovando os alunos, porque é isso que o Mocê faz. Aqui é a Mocê, é tudo nosso. Até o mês. Fala, pessoal, estamos aqui na porta da prova do concurso do CFO, do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui passando as últimas dicas. O professor Robson tá ali passando um esqueleto de redação pra galera. Estamos juntos com vocês aí, até o fim, até o último momento aqui, passando as últimas dicas pra vocês. Valeu, estamos juntos. Mudar de vida, aqui é Mocê. Pessoal, faça o favor, mostre o concurso aqui nas dicas aqui, faça a fila com distanciamento aí, seguro, por favor. Tá no tempo legal de entrar ainda, né? Tem que dar uma olhada na temperatura. Não desenvolva orações mais longas. Faça orações mais curtas no primeiro parágrafo. No segundo e terceiro parágrafo. Quero agradecer a vocês, o Pedro acompanha vocês esse tempo todo, no live, no sugano, no ex-io, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia. Obrigada, segundo, como você mesmo disse, né? É nosso. É nosso, né? Não mostra nada deles. Fica, fica atento, né? E o cara que vai nortear isso aqui, ó, é a chamada liberdade. E o cara que vai nortear isso aqui. É o cara que vai nortear isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto